o pessoal vou tentar fazer um line aqui ó a velha aqui tá com 71 anos mas acho que sabe fazer assim o que você tá pondo aí eu tô pondo aqui cola cola de escola nem tem cola nós gastamos tudo não deixa ela vai pegar mais espera aí é pessoal eu não tenho mais cola vamos tentar fazer isso aqui de novo fazer com esse aí né instantinho vai dar uma slime pequenininha mas é uma slime bem diferente ela viu essa slime aqui no instagram viu como a menina tava fazendo só que como ela não tinha as coisas que a menina indicou lá ela vai fazer com essas coisas que ela tem aqui o que você vai pôr agora eu sei fazer isso aqui é água boricada boricada coloca um pouquinho é coloca umas gotinhas né agora eu vou mexer mexe não foi pouca água boricada? já mais um pouco é aí e agora agora um pouco de IP detergente IP detergente bem pouquinho ó louco chegou logo um monte aí vai tá parecendo uma criança fazendo slime é gostoso é coisa de velho também não é só de criança não e desestressa né é acaba tudo estressa os velhos eu faço de tudo mexe aí ó tá e agora? agora vai um pouquinho de tinta tinta de... esse é xadrez coloca aí coloca muito que nós vamos colocar o brilho né agora vai mexendo até até ela ficar no ponto não é pra já pôr o brilho? mexer junto? um pouco tá? olha lá coloca o brilho pensa um pouquinho ela vai pegar um brilho pra pôr aí que é carnaval né ô louco que lindo olha aí é slime de carnaval fica carnaval olha aí que legal que nem bater bolo pessoal mesma coisa ó vai batendo até ficar bolo mas isso aí vai virar slime mãe? tô achando muito mole será? não tem que virar assim é que eu nunca fiz slime né eu já fiz só fica bom mas fica mole assim? tem que ficar espiralificadora tem que mexer vai ficar? vai mexer até a fichadurinha entendi tem que nem bater bolo então é igual bater bolo tô cuidada pra ver se isso vai funcionar centralizar uma coisa é séria é sério? é olha eu tô engrossando já tá engrossando? não eu tô aqui esperando ver se slime vai dar certo aí jeito sério eu acho que não vai dar certo não ela tá se matando ali pra vestir a mão com a unida cola porque a cola faltou cola no choro você como o fazedor de slime hoje não faz vamos ver o que que vai dar isso gente eu tô tentando tirar um pouquinho da cola aqui não sei mais acabou a cola ela tá nervosa que o treino tá ficando bom ai já pegou que beleza ai já pegou ai já pegou ai já vou testar ver se fica bom será que ficou bom isso aí? pega aqui com a mão ficou muito mole pega com a tua mão não não vou suger a minha mão não não pensou? quase bom já tá quase bom mas precisar de uma mão um pouquinho de cola faltou cola faltou cola então deu certo? gostoso deu certo isso aí? eu vou começar a brincar com isso aí deu certo isso aí? deu mas falta um pouquinho só mais de cola e como ficou a sua mão agora pra lavar? deixa eu ver deixa eu ver ai eu dei tanta risada não deu certo isso aqui não deu certo igual o outro no outro sim deu certo é que faltou cola aí como hoje tá tudo fechado não dá pra comprar cola ixi vai sair isso da sua mão? não, mas aqui é bom pra brincar não vai sair da sua mão vai ficar na cara do marido ixi, é seu crau então vamos encerrar esse vídeo? vamos ó pessoal, assista meus vídeos vê os teus vídeos bons lá no meu canal deixa o joinha e tchau ah, tô chorando